Última hora direto da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, uma das pessoas mais importantes do movimento de direita do Brasil e um dos que estão oferecendo homenagem hoje à entrega da medalha Pedro Ernesto ao delegado Ramage, pelo serviço prestado ao Rio de Janeiro. Carlos Bolsonaro, qual é a trajetória, o que se espera aí, a importância dessa medalha? Olha só, eu nunca vi, ao longo da minha carreira de 23 anos de vereador, um movimento tão espontâneo, um movimento tão sentimental e identificado com uma causa municipal como essa política que a gente está enfrentando agora em 2024 para as próximas eleições. Então eu considero que a evolução da formação da direita está se formando de uma maneira cada vez mais inteligente e mais madura para que a gente possa realmente ocupar mais espaço em que sobem dúvidas dos eleitores de quem são seus representantes. Então essa maturidade, é lógico, ela acontece com erros, mas também com acertos. Então a gente faz parte dessa história, o senhor faz parte, todos nós fazemos parte dessa história, independentemente do posicionamento político, mas eu acho que a gente vive um momento único no país onde a gente tem a capacidade, a possibilidade de expandir o movimento de sentimento nacional. E isso está, sem dúvida nenhuma, agregado à imagem do Ramagem, agregado à imagem do Bolsonaro, dos Amorim também. E a ideia nossa é fazer parte desse movimento para que isso se expanda para o futuro do país e se perpetue aí por muito tempo, se Deus quiser. Então o Rio de Janeiro é só o primeiro passo. No interior, o PL também está bem colocado. Espera então um crescimento ainda maior da direita no estado do Rio nessas eleições? É, em diversos municípios a gente escuta falar de muitos problemas de candidatura de direita, né? Mas assim, o que eu converso bastante com os representantes do partido é que, com a nossa chegada, você transforma um partido fisiologista numa possibilidade de partido que luta por ideais também. Então essa mescla está acontecendo, a maturação de uma possibilidade de um partido muito mais ideológico, ele está acontecendo com o passar do tempo, e sem dúvida nenhuma as eleições municipais de todos os municípios passam por essa transformação. Então a gente está fazendo parte dessa história da transformação no país. Então a diferença é o seguinte, hoje só existe uma prefeitura eleita pelo PT, Maricá, e tem a de Japeri que se filiou depois ao PT. Então as outras 90 prefeituras, apesar de serem direitas, ainda tem algumas que são fisiológicas, então você está fazendo um trabalho de fazer com que essas prefeituras deixem de ser fisiológicas e passem a ser realmente prefeituras de direita, com os propósitos de direita? A ideia é essa. O município, os vereadores são os representantes mais próximos do povo, eles carregam consigo uma mensagem de onde tem um contato direto com a população, e por mais que às vezes nós abordemos assuntos que não fazem parte da legislatura de um vereador, mas você sabe muito bem que você está votando numa pessoa que represente as suas ideias. Então ocupar esses espaços, é lógico, trabalhando também, fiscalizando a prefeitura, levando possibilidades de obras adiante, isso é muito importante, mas a sementinha de você transformar o município em algo que a gente possa também levar a mensagem da comunidade direita, é muito importante eu ter certeza que a gente faz parte dessa história. E quais serão as plataformas aí da campanha agora que vai vir em 2024? Será segurança, transporte, educação, vai ser um ponto-chave, que você acha que precisa ter a mudança imediata para o Rio mudar a sua cara? O próprio homenageado, o delegado Ramagem, o nosso pré-candidato a prefeito, ele falou que um dos principais pontos a serem tocados é que o município tem que fazer parte da segurança pública. A gente sabe que nenhum prefeito quer fazer parte desse problema, que acaba sendo um ônus em relação a um bônus. O ônus sobressai muito mais porque, quando se fala de segurança pública, sempre é um problema. Mas o Ramagem traz consigo uma mensagem de segurança pública, uma efetiva participação na melhoria da qualidade de vida da população. Falando de segurança pública, porque os munícipes do Rio de Janeiro e do todo o país estão sofrendo cada vez mais com a inércia dos prefeitos quando se trata desse assunto. Então, essa é uma bandeira, como a bandeira também é contra a ideologia de gênero nas escolas, cabendo aos pais serem os responsáveis por levar adiante o que eles querem, o que seus filhos pensem ou não, sobrando nas escolas apenas ali levar adiante os ensinos. É lógico, sempre com respeito ao próximo. Mas essas bandeiras sendo aceitas e sendo colocadas no debate, a gente vai amadurecendo cada vez mais para que os municípios não só sejam de direita, mas tem um bom senso em aplicar suas normas para que a população seja representada. Tenho certeza que nós somos... E uma mensagem final aí para aqueles eleitores indecisos, para aqueles que ainda estão pensando em quem vai votar? É, eu acho que o futuro de qualquer município, de qualquer país, passa pelas mãos das pessoas, dos eleitores. Então, se abster de uma votação num momento tão importante que o Brasil se encontra, você acaba dando armas para pessoas que se interessam pela manutenção do poder e, às vezes, aquelas pessoas não representam as suas ideias. Então, se abster desse processo, eu acredito que seja algo errôneo. Então, às vezes, a gente é forçado a fazer parte de um movimento que, às vezes, não é representado pela pessoa ideal que nós gostaríamos. Mas a maturidade de um processo de evolução do sentimento de direita passa pela eleição de parlamentares e de prefeitos que, às vezes, não são tão identificados. Mais um passo de cada vez, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente chega numa possibilidade de um Brasil, num município, num estado melhor. Muito obrigado, Carlos Bolsonaro, direto da Câmara Municipal de Rio de Janeiro.